Pelas estradas Nossos heróis seguem firmes pela estrada Viajando nas madrugadas pra nunca nada faltar No Titanic a embarcação afundava E a banda firme tocava sendo a última a parar A nossa banda troca marcha e acelera Confiantes na espera de que tudo vai melhorar A nossa banda troca marcha e acelera Confiantes na espera de que tudo vai melhorar Caminhoneiro É artista sem plateia Faça chuva, faça sol Não abandona a boleia Caminhoneiro Banda que toca nação Esperança desta pátria Na cabine do caminhão Pelas estradas Eu vejo o caminhoneiro Por este Brasil inteiro No asfalto a rodar Nossos heróis seguem firmes pela estrada Viajando nas madrugadas pra nunca nada faltar No Titanic a embarcação afundava E a banda firme tocava sendo a última a parar A nossa banda troca marcha e acelera Confiantes na espera de que tudo vai melhorar A nossa banda troca marcha e acelera Confiantes na espera de que tudo vai melhorar Caminhoneiro Caminhoneiro É artista sem plateia Faça chuva, faça sol Não abandona a boleia Caminhoneiro 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 Banda que toca nação Esperança desta pátria Na cabine do caminhão Essa é uma homenagem de André Canterli Galo de Ouro Douglas Perkoski E Mazinho Bertazo Aos nossos heróis da estrada Aos nossos heróis da estrada Ouro Ouro Aosvic Ebb Ebb Aos